Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tamir, sou professora de matemática e hoje nós vamos estudar sobre monômios. Então já chega deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, compartilhando no botão que tem aqui embaixo e ative o sininho para não perder nenhuma aula a partir de agora. Vamos lá gente, monômios, em uma expressão algébrica inteira, todo produto de números reais expresso ou não por variáveis é chamado por termo algébrico ou monômio. Como o próprio nome já diz, monômio, mono é uma coisa só. Então exemplo, 3x é o monômio porque o 3 e o x estão juntos e aqui entre eles tem uma multiplicação. x ao quadrado e y também é um monômio porque estão juntos, é uma coisa só, tem uma multiplicação aqui. Menos 18x também é um monômio, neste caso não tem a parte variável, não tem a incógnita. 2,7ab também é um monômio porque entre 2,7 e o a e o b tem uma multiplicação. Então esses são alguns exemplos de monômio. Em um monômio nós podemos destacar o coeficiente e a parte literal. O que é coeficiente? É um número que acompanha a incógnita, que acompanha a letra. Neste caso de 2x, o coeficiente é o 2. E a parte literal é a incógnita, é a variável. No caso é o x. Muito tranquilo, né gente? Neste caso, menos 5x ao cubo, y à quarta potência. Quem que é o coeficiente? O coeficiente é o número que acompanha a letra. No caso, menos 5, o sinal acompanha também. E a parte literal é a incógnita. Neste caso são as incógnitas, né? É x ao cubo e y à quarta potência. Muito tranquilo, né gente? Muito fácil. E o grau de um monômio? Com o coeficiente não nulo, é dado pela soma dos coeficientes das variáveis. Então vejam, neste caso aqui, 6x ao quadrado, y à quinta potência. Qual que é o grau deste monômio? O grau é a gente somar os expoentes das variáveis. No caso, a gente vai somar o 2 mais o 5, que vai dar o monômio de sétimo grau. Tranquilo. E neste caso, menos 0,5ab. Nós vamos somar os expoentes das variáveis. No caso, não tem nada, é 1 e é 1. E a gente soma 1 mais 1, que vai dar o monômio do segundo grau. Tranquilo. E também podemos ter um exemplo, um 10, por exemplo. Neste caso, a gente não tem a parte literal, não tem a variável. Então o grau deste monômio é grau zero. Fácil. E também nós podemos considerar o grau de um monômio em relação a uma variável. Por exemplo, neste primeiro exemplo aqui, 6x ao quadrado, y à quinta potência. Qual é o grau deste monômio em relação ao x? Se for em relação ao x, o grau deste monômio é 2. E se for em relação ao y, o grau deste monômio é do quinto grau, grau 5. E se não falar nada, quer dizer que a gente tem que somar os expoentes das variáveis. Muito tranquilo, não é, pessoal? E agora a gente vai para os monômios semelhantes. Monômios semelhantes. Dois ou mais monômios que possuem a mesma parte literal são chamados de monômios semelhantes. Então vejam. Primeiro exemplo. 3x menos 2x e menos x. A parte literal é igual? Sim. Quem que é a parte literal? É a letra, é a incógnita. No caso aqui, a parte literal é o x. Então tem o x aqui, tem x aqui e tem x aqui. E essa parte literal tem que ser igualzinha, tá gente? Tem que ser com o mesmo expoente. Se tivesse um x ao quadrado aqui, já era. Esses três monômios aqui não seriam semelhantes. Beleza. Tranquilo. E neste caso, a parte literal é igual em todos esses monômios? Sim. Então quer dizer que esses monômios são semelhantes. Com parte literal igual a ab ao quadrado. Então sempre que a gente for analisar os monômios para ver se são semelhantes, é só olhar a parte literal. É só olhar a incógnita. E com seus expoentes também. Tem que ser tudo igualzinho. A parte literal. Neste caso aqui, também são monômios semelhantes. Porque a parte literal é x ao cubo. x ao cubo e x ao cubo. Então parte literal é igual a x ao cubo. Então neste exemplo são todos monômios semelhantes. Aqui também são todos monômios semelhantes. E aqui também são todos monômios semelhantes. Muito tranquilo esta aula, né gente? E muito importante também. E eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se aqui no meu canal. Aprende? Compartilha!